Quero vê-la sorrir E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em nenhuma vontade De não vencer, me perder, me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Dentro de mim não tenho acesa uma chama E se tua mancela está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu princípio e o seu fim Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar 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 Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar